Mostrei esse documentário aí primeiro para a gente entender que a pecuária não é nociva somente aos outros animais pelos quais nós também lutamos, mas é nociva ao meio ambiente, é nociva à saúde das pessoas e como eu falei antes e não foi citado aqui, eu trabalho no Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho já constatou que a pecuária é a principal instituição é a que mais tem empregados em condições análogas ao trabalho escravo então, na nossa opinião, e quando a gente passa a conhecer todos esses malefícios a gente vê que não há nada de sustentável na pecuária a pecuária é para a gente sinônimo de desenvolvimento insustentável e é esse debate que a gente quer fazer surgir dentro da rede porque é um partido que tem sustentabilidade no seu nome e precisa no mínimo questionar isso e é o que está fazendo aqui então eu volto a parabenizar a rede por essa atitude e vamos continuar debatendo eu gostaria de falar algo para vocês no Brasil, a gente, voltando um pouco para os outros animais é crime, praticar atos de abuso, maus-tratos, feriam, mutilar animal silvestre, doméstico ou domesticado ou seja, qualquer ato de maus-tratos a um outro animal é crime eu vou em muitas universidades, em cursos universitários que fazem uso de animais e essa mensagem é que principalmente eu passo para eles que incorrem nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa é um duel em animal vivo ainda que para fins didáticos ou científicos quando existirem recursos alternativos eu passo em universidades do Brasil inteiro em cursos de medicina veterinária em cursos de psicologia que também usam animais em cursos de agronomia e lá na Europa, por exemplo, na Inglaterra já não se usa animais vivos há mais de 100 anos na formação da área de saúde na formação de graduandos da área de saúde aqui no Brasil a gente usa a faculdade de medicina veterinária da USP já não usa mais então se a USP que é referência não usa se as outras usam como que fica isso aqui? a USP está fazendo uso de recursos alternativos isso significa que todas as outras estão cometendo esse crime aqui então é isso que a gente passa também para esses estudantes e a gente orienta como lidar com isso também eu passei esse slide aqui só para vocês verem que é crime causar malstração a animais esse foi um evento considerado uma ação direta que a gente também faz ano passado foram várias cidades que saíram foram as ruas se manifestar e isso teve uma repercussão muita gente acha que não dá repercussão eu gostaria só que vocês vissem a repercussão que deu hoje desde aquela época em que a gente foi às ruas até hoje tem se discutido muito a reforma do pódio penal e é isso aqui que está sendo analisado que foi proposto e está para ser aprovado que apenas para amostrar os abandonos de animais sejam equiparados amostrar os humanos e abandonos de incapaz e isso senhoras e senhores não sou eu que quero não sou apenas eu que quero não são apenas os meus amigos é a sociedade inteira não é uma única cidade são várias cidades não é um único grupo são vários grupos e a partir disso essa é a mensagem que eu gostaria de passar neste momento que diante da repercussão que a gente vem causando que a sociedade vem exigindo diante da mudança do pensamento político que a sociedade vem exigindo a gente já constatou isso aqui o que o Victor Hugo falou lá atrás cabe exatamente neste exato momento do movimento de direitos animais não há nada mais poderoso do que a força de uma ideia cujo tempo chegou então qualquer que seja os maus tratos causados a animais aquela manifestação ali foi consequência de um caso de agressão a um animal foi transmitido no Youtube todo mundo viu e é daquela forma que a foi daquela forma que a sociedade reagiu então está muito claro para a gente que essa ideia o tempo dela chegou e não há nada mais forte do que isso uma coisa que eu gostaria de deixar claro para quem está conhecendo o movimento dos direitos animais agora é que não se trata e isso é bom que fique bem claro não se trata de defender humanos ou outros animais a questão não é essa a questão é mais forte defender o mais fraco defender o mais vulnerável independentemente da espécie então não se trata de defender humanos ou outros animais muita gente olha para nós e acha que a gente se preocupa com os outros animais eu falei para vocês no início e vou repetir direitos animais abrange inclusive direitos humanos além do próprio direito ambiental então essa ideia que a gente só se preocupa com os outros animais é bom a gente desmistificar tudo isso aí porque não se trata de defender humanos ou outros animais a questão é o mais forte defender o mais fraco e quando a gente fala de direitos a gente percebe que na nossa sociedade duas linhas de pensamento existem uma em oposição à outra a primeira que costuma prevalecer inicialmente é que por sermos mais fortes nós temos o direito de explorar os mais vulneráveis foi assim que surgiram todas as formas de opressão que a gente pode constatar na nossa sociedade desde o racismo ao sexismo que é a discriminação de um gênero em relação ao outro a homofobia tudo porque um determinado grupo se considerando mais forte que o outro acha que tem o direito de explorá-los mas aí logo em seguida vem um outro grupo e é nesse outro grupo que a gente está hoje que por sermos mais fortes nós temos o dever de proteger os mais vulneráveis e não o direito de explorá-los eu vou mostrar para vocês aqui porque que a gente está incluindo os outros animais nesse campo do direito para que vocês possam entender qual que é a diferença entre nós animais e os vegetais para que vocês não fiquem se perguntando pô mas e o alface e aquele outro vegetal o que você não vai defender tem uma diferença entre nós animais e os vegetais que eu gostaria de mostrar para vocês aqui primeiro no meio do século passado o doutor o doutor Albert Schweitzer já falava que o erro da ética até então era a crença de que só se devia só se devia aplicá-la em relação aos animais humanos ele foi prêmio nome da margem 52 ele era médico filósofo desenvolveu um belo trabalho na África e ele criticava a ética por causa disso eu quero falar para vocês sobre fundamentos filosóficos dos direitos animais como que surgiu academicamente filosoficamente essa expansão dos direitos humanos aos outros animais os direitos animais para quem não sabe é um dos raros movimentos que surgiu de filósofos e até hoje é apoiado por filósofos só que ele surgiu com os filósofos mas hoje há uma infinidade de áreas de formação há uma infinidade de profissionais das mais diversas formações unidos a esses filósofos que continuam defendendo a expansão dos direitos humanos aos outros animais ou seja passam a defender os direitos animais e o Peter Singer que escreveu esse livro Ética Prática na década de 70 ainda ele falava que a variação dos interesses de determinado indivíduo deveria ser baseada nas propriedades concretas daquele ser ou seja será que eu tenho o direito de matar determinado indivíduo? o que me dá o direito de matar um indivíduo que assim como nós tem a propriedade concreta de querer continuar vivo e de ter a capacidade de desfrutar a vida então ele passou a basear variação de interesses nas propriedades concretas e não no pertencimento a um grupo abstrato não é porque determinado indivíduo é de outra espécie que isso nos dá o direito de explorá-los não é porque determinado indivíduo nasceu com uma cor diferente da nossa que a gente tem o direito de explorá-los não é porque nasceu o sexo oposto ao nosso que a gente deve achar que são mais que vieram para nos servir cem anos atrás as mulheres não podiam entrar na universidade então foi isso que ele defendeu que a avaliação dos interesses passasse a ser feita com base nas propriedades concretas e é essa propriedade concreta dos outros animais que eu vou mostrar para vocês agora tem uma imagem que retrata isso muito bem que é essa aqui comparando a discriminação entre espécies mais conhecida como especismo ao racismo e ao sexismo eu vou mostrar para vocês tem um jornalista norte-americano chamado Bill Eurós que ele fala exatamente dessa relação entre as formas de discriminação ele fala que o pensamento especista e esse pensamento de discriminação entre espécies é aquele pensamento sem razão sem lógica sem ética de que nós somos os únicos que importam os únicos que tem direito à vida simplesmente pelo fato de sermos humanos de pertencermos a um grupo abstrato mas essa essa forma de pensamento especista é a base de todas as formas de discriminação é um grupo se achando superior ao outro simplesmente por pertencer a determinado grupo e por isso cometendo atos de crueldade de tortura inclusive de assassinato como a gente pode constatar historicamente na nossa sociedade simplesmente por pertencer àquele grupo e o Gero Eurós que fala que em relação à discriminação a gente precisa entender uma coisa ou a gente é contra ou é a favor não dá para ficar escolhendo aquelas formas de discriminação que a gente é contra e aquelas tipo o racismo e aquelas que a gente é indiferente como especismo a discriminação em si ou ela é boa ou ela é ruim não dá para ficar escolhendo quais a gente pode ser contra e quais a gente fica indiferente então eu vou mostrar para vocês o critério da sem-ciência que é o critério defendido filosoficamente lá nos fundamentos filosóficos dos direitos animais que nos torna nós animais iguais entre si e diferentes dos vegetais eu vou mostrar uma cena podem ficar tranquilos que não há cenas pesadas nesse vídeo que eu vou mostrar esse vídeo só tem o intuito de exemplificar o critério da sem-ciência a sem-ciência é a união da sensibilidade e da consciência a sensibilidade que é o sentir e dor e sofrer por isso e a consciência de saber que está vivo e querer continuar vivo esse é o critério defendido filosoficamente para a expansão dos direitos humanos aos outros animais porque assim como nós eles também querem continuar vivos eles sofrem com qualquer dano que a gente causa a eles e nesse momento eu gostaria de pedir um pouco de empatia de vocês eu vou mostrar esse vídeo não tem cenas pesadas mas eu gostaria de pedir que vocês colocassem no lugar desse animal que eu vou mostrar aqui que se colocasse no lugar da vítima porque quando a gente não é a vítima fica muito fácil encontrar justificativas para continuar cometendo atos de crueldade de tortura e até mesmo de assassinato mas quando a gente é a vítima as coisas se tornam bem diferentes desse ângulo tchau 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 Obrigado.